Beleza, vamos voltar aqui Vamos destruir umas carrinhas militares Aqui está a Vanna Secreta de Vigilância Vamos lá Tá certo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá Tem que destruir umas minhas Cadê Tem que destruir umas minhas Tem que destruir Beleza Hora de começar a festa Ah, não tem ninguém aí Pô, aí fica fácil Tô esperando que tivesse carinho Por enquanto não vai dar Poder de comprensa Tem que achar as galerinhas Olha lá Pô, tá fácil Aqui, hein Acho que não vai ser difícil Até agora não foi difícil A parte difícil é no site Tá melhor Nem precisando tocar no chão Pronto Maravilha Vamos enviar as informações Sei lá o que O que vai acontecer Não sei Ah Ah, esse aqui é um Onder Olha só Opa Opa Vou botar essa pomba aí Enviaram pro correio Que do correio Vai pra internet Obviamente Ah, foi enviou já Automaticamente Então Vamos lá ver o que acontece Acho que nada Part 6 Então Então Vamos lá pro site Pra ver O final dessa missão O que que eu abri lá Últimas coisas Pro final Do capítulo 6 Capítulo 5 Estamos no capítulo 5 Pra não confundir Vamos lá então Tá certo Voltamos aqui no site Capítulo 5 Corro de origami Obviamente Mas o favorito do Sasei Era um amiguinho Chamado Fukushu Ela contava histórias E eles riam por horas Sem parar Mas eles chamaram a atenção Tá bom A propósito De mortes na estrada Diz adeus ao Mortimer E as suas interferências Estou muito orgulhado De tudo o que conseguimos Fazer juntos E de ter ajudado Chegar aqui Ao teu verdadeiro destino Defensor dos condutores Destruidor da corrupção Vejo-te em breve Se não me vires primeiro Tá certo Então Calma Tem mais coisa Antes de acabar Peraí Vamos ver isso aqui Antes Estado de alerta Van Full of controversy Uma Uma van cheia De controvérsia Por Sharon Haas Peraí O artigo inteiro As notícias chocantes Do assassinato Do general Dos Estados Unidos Peraí Eu vou ler E eu vou Resumir Para vocês Cara Se vocês quiserem ler Vocês podem ler Então eu falo basicamente Primeiro Que a gente matou Um general Parece Rufus Mortimer Tá certo Foi eu que matei Eu não entendi isso Pelo jeito Pelo Que ele tava na van Mas então as vans Todo mundo descobriu Que as vans Era do governo E Que o governo Quer controlar Os condutores De um jeito pior Que Que o DUP Que o DUP tava controlando Pelo Cardão Key Que era uma prisão Para Condutores E o governo Quer pegar Quer fazer a mesma coisa Só que pior É basicamente É basicamente isso Todo mundo é filho da puta Vamos ver Esse aqui Eu não sei se Ah tá Tem aqui Correspondente Notícias de última hora Em Cielo O general De cinco Estrelas Foi assassinado Hoje no que é considerado Ante bioterrorismo O corpo de Mortimer Foi encontrado No desastros De uma van Paisagística Testemunhas apontam Como culpado Pela destruição O mesmo bioterrorismo Que tem sido Visto A causar o caos Na área metropolitana De Cielo Nas últimas semanas Delce Enroe Um membro Da tribo Acomish É descrito Como armado E extremamente perigoso Os habitantes Têm sido Instados A notificar Imediatamente As autoridades Se encontrarem E a permanecer Alerta E a segurança Agora isso é estranho Porque eu fiz Isso aqui É minha playfru do bem Todo mundo me adora Nessa porra Então Não faz muito sentido Isso aí não Mas beleza É isso aí galera Capítulo cinco Acabado Capítulo seis Último capítulo Da Paper Trail Trilha de papel Sei lá Se a gente vai pegar Esse papel Porque Segundo Tudo Agora Tudo indica Ela tá morta Então sei lá Vamos ver O que vai ser Isso aí Semana que vem Sábado Provavelmente Hoje é sábado Já vou Enviar isso aqui Próximo capítulo Capítulo seis É isso aí Último capítulo Da trilha de papel Valeu Falou É isso aí Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos De Infamous Second Son Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos No seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos No seu e-mail E por último Me segue no Twitter Para saber os próximos vídeos Que eu vou fazer Vou deixar o link aí Na descrição É isso aí galera Valeu Falou